É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandel Foi que eu me joguei pro Mandel Eu me joguei no Mandel Parado no bailão E no bailão E o popozão no chão Eu parado no bailão E no bailão ela com o popozão O popozão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Para tudo no bailão Pra tudo no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão E o fogãozão do chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão You put fuzz on the show, you put fuzz on the show You put fuzz on the show, you put fuzz on the show É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandel Foi que eu me joguei pro Mandel Eu me joguei no Mandel Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão Música É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão O popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o fogãozão do chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Hum É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O pôpôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O pôpôzão no chão E o popôzão no chão O pôpôzão no chão O popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Hum Hum Parado no bailão No bailão Ela com o popozão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu Parado no bailão Do bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu Parado no bailão Eu No bailão Ela com o popozão É que eu queria muito ela Ela não pidava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é a toa Que eu me joguei no Mandela Ah, Või pra nadê Porque eu me joguei no mandeiro, pai Eu me joguei no mandeiro Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela que o popo zão You popo zão no chão, you popo zão no chão You popo zão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela que o popo zão You popo zão no chão You popo zão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela que o popo zão You popo zão no chão You popo zão no chão You popo zão no chão Eu, parado no bailão You popo zão no chão You popo zão no chão You popo zão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão You popo's on the show, you popo's on the show, you popo's on the show You popo's on the show, you popo's on the show, you popo's on the show É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popo'são, o popo'são no chão Eu, parado no bailão, ela com o popo'são, o popo'são no chão Eu, parado no bailão, ela com o popo'são, o popo's on the show, you popo's on the show, you popo's on the show É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popo'são, o popo'são no chão Eu, parado no bailão, ela com o popo'são, o popo'são no chão, you popo's on the show, 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 uh 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 3 3 4 5 5 6 8 É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o po-po-zão E o po-po-zão no chão O po-po-zão no chão Eu parado no bailão Ela com o po-po-zão O po-po-zão no chão O po-po-zão no chão O po-po-zão no chão O po-po-zão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão You popôzão no chão, you popôzão no chão, you popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós vem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão You popôzão no chão, you popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão You popôzão no chão, you popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão You popôzão no chão, you popôzão no chão, you popôzão no chão You popôzão no chão, 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 you popôzão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós vem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu, para tu no bailão, tu no bailão Ela que o po-po-po-zão You po-po-po-zão, you po-po-po-zão, you po-po-po-zão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Fiz de tudo por ela, eu me joguei no Mandela Fiz de tudo por ela, eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Eu, parado no bailão Ela que o po-po-zão You po-po-po-zão no chão O po-po-zão no chão You po-po-po-zão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela cupou o posão, o po po zão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela cupou o po zão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão E o popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 E o popo É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão E o popozão no chão 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 Hum É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E 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 o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Hum Tiff, Tiff Ezer É hoje Ela com o popozão E aí É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela co o popôzão E o popôzão no chão Eu parado no bailão Ela co o popôzão E o popôzão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, do bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão Eu vou bailar Eu vou pô-pôs on the show Eu vou pô-pôs on the show Eu vou pô-pôs on the show Parado no bailão No bailão Ela com o pô-pôs on the show É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela E não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão No bailão Ela com o pô-pôs on the show O pô-pôs on the show E o pô-pôs on the show Eu parado no bailão No bailão Ela com o pô-pôs on the show E o pô-pôs on the show E o pô-pôs on the show É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão You popos on the chum É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandel Foi que eu me joguei pro Mandel Eu me joguei no Mandel Eu, parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão Tu bailar Eu vou pô-pôs on the show Eu vou pô-pôs on the show Eu vou pô-pôs on the show Parado no bailão No bailão Ela com o pô-pôs on the show É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa que eu me joguei No Mandela Porque eu me joguei No Mandela É, parado no bailão No bailão Ela com o pô-pôs on the show O pô-pôs on the show E o pô-pôs on the show Eu parado no bailão No bailão Ela com o pô-pôs on the show O popôzão no chão, o popôzão no chão, o popôzão no chão